É, o dia, eu sabia que esse dia ia chegar mais cedo ou mais tarde e chegou. Eu recebi um trabalho e tudo estava indicando que esse trabalho ia me levar para o final do jogo. Tem muita coisa que eu preciso fazer ainda em Night City, muitos trabalhos, muitos mistérios para tentar encontrar a solução, muitos lugares para explorar, muitas coisas escondidas. Mas mesmo assim eu estava com a sensação de que eu precisava fazer esse trabalho e que ele seria o último, o jogo ia terminar depois disso. E realmente é isso. O que vocês vão ver agora é o início do último trabalho de Cyberpunk que eu vou fazer com esse personagem. Ou pelo menos eu acho que vou fazer porque ainda tem o Street Kid e tem também o corpo, né? Tem a origem do Street Kid e tem a origem do rato da corporação. Mas eu não sei, eu não sei se eu vou confessar, eu não sei se eu vou ter ânimo para começar uma nova origem e repetir tudo de novo. Porque eu sei que teve gente, eu tenho certeza disso, teve jogadores que exploraram o jogo muito mais do que eu. Mas eu de certa forma eu explorei bastante, eu estou com quase 200 horas, eu fiz muita coisa. Ah, eu fiz apenas uma missão, um trabalho, né? Nesse jogo o nome não é missão, é trabalho, mas enfim. Eu fiz um trabalho dos Voodoo Boys, só um. E foi de propósito, eu falei, quando eu fizer, eu pensei comigo, né? Quando eu fizer uma nova origem, aí eu vou explorar mais os Voodoo Boys. Só que eu não sei, pessoal, eu estou muito dividido, muito dividido. Mas eu vou conversar aqui com a PNM, que ela é a minha companheira do jogo. Ela foi a única, o único envolvimento que eu tive no jogo foi com a PNM. Eu sei que dá para você ter alguns envolvimentos, eu só tive com ela. A gente meio que virou um casal, meio que não virou. A gente é, na verdade, um casal. E eu vou conversar com ela e vão iniciar-se os preparativos aqui para o trabalho final. Eu fui aceito na tribo dos Aldecaldos, acho que dois trabalhos atrás. E foi bem emocionante, assim. Foi antes, inclusive, dessa celebração que está acontecendo aqui, como se fosse um adeus para a tribo. Porque todo mundo está ciente que pessoas podem morrer nesse trabalho. Vai ser um trabalho muito difícil. Foi uma escolha que eu fiz. Então, para não deixar vocês boiando, o meu caminho é o seguinte. Eu já estou no limite. O Johnny está quase com 100% de controle. Eu estou tendo muito o Relic, aquele caco, a Relíquia. Ela está dando muitos defeitos, mais do que o normal. E o Johnny, inclusive, eu dei controle ao Johnny Silverhand por quase dois dias. Na verdade, seriam por alguns minutos e ele controlou. Eu nem sei se foi dois dias ou foram, sei lá, 13 horas ou 24 horas. Mas, enfim, conscientemente eu dei o controle para ele, para que ele pudesse resolver algumas coisas com a Rogue. Ele acabou aproveitando a situação e fez mais coisas ainda, que ele achava que ele tinha que fazer. E, resumindo, me foram dadas duas opções. Se eu explorasse mais o jogo, eu poderia, de repente, ter mais. Mas, pelo caminho que eu fiz, me foram dadas duas opções. Ou eu tentava resolver o meu problema com o Johnny Silverhand. Com a filha do Saburo Arasaka. Ela estava disposta a me ajudar. E ela me deu a opção de ir a uma reunião com pessoas graúdas das empresas Arasaka. Pessoas influentes, para ver o que daria para ser feito. A segunda opção seria tentar invadir um ponto específico na cidade para ter acesso a... Como é que é o nome? A uma tecnologia chamada Mikoshi. Ou Mikoshi, ou Mikashi, não me lembro agora de cabeça. E, nessa tecnologia, eu poderia, de repente, tentar, com a ajuda dessa tecnologia, eu conseguiria tentar me separar do Johnny Silverhand. E, quem me deu essa opção foi a Alt. A Alt Cunningham. A ex do Johnny Silverhand. Nós conseguimos atravessar a Black Wall e falar com a Alt. Eu e o Johnny, conseguimos atravessar. E teve um pouquinho de ajuda dos Voodoo Boys, mas foi bem pouca ajuda. Inclusive, o meu único trabalho com os Voodoo Boys, meu único contato com os Voodoo Boys foi péssimo. Péssimo. Tive uma péssima impressão deles. E, enfim, fui usado. Eu e o Johnny acabamos sendo usados. Mas, enfim. Então, era isso. Ou invadir. Então, o ponto de Night City que eu tenho que invadir era justamente a sede da Arasaka. O que é virtualmente impossível. Mas, os espiões, a inteligência dos Aldecaldos, encontraram uma maneira absurdamente perigosa, que provavelmente muita gente ia morrer, que era invadir por um túnel. Então, nós invadiríamos por baixo. E encontraríamos alguma resistência militar, mas seria muito pouca. Se a gente, a outra maneira seria entrar pela porta da frente da Arasaka. O que seria suicídio. Seria impossível. Impossível. E a minha opção era isso. Ou eu tentava, na reuniãozinha, junto com a filha do Sakura Arasaka. Ou, enfim, confiando nos corpos. Ou eu tentava chutar a bunda dos corpos e levar a Alt Cunningham até essa tecnologia aí. Eu não lembro o nome agora. E daí ela tentaria separar a gente. V. Sim. Só que tem uma pegadinha. Na hora que ela fosse me separar do Johnny, separar-nos, nós dois viraríamos Constructors. O Johnny já é um Constructor. Ele já é uma inteligência artificial. Ele é um eco do que um dia foi o Johnny Silverhand. Inclusive, eu tive essa conversa com vocês num outro vídeo recentemente. Nós viraríamos a mesma coisa que o Johnny Silverhand. Não seria mais o V. Seria um eco do V. No corpo do V. Ou, enfim, de alguma outra maneira. Eu não vou adiantar aqui o vídeo. Mas, basicamente, adiantar aqui. Não vou dar spoiler aqui adiantado. Mas foi um trabalho, assim, difícil. Foi um trabalho triste. Teve algumas reviravoltas. E o meu final... Eu só vou falar o seguinte pra vocês. O meu final, ele... Não foi o final que eu planejei. E foi consciente. A minha escolha foi totalmente consciente. Mas não foi o final que eu planejei. Não foi mesmo. Foi uma sensação de agridoce. Doce amargo. Teve um aspecto do final que eu achei muito maneiro. Mas, no geral, foi um final triste. Não foi um final legal. E eu não sei como eu vou fazer pra jogar as expansões quando elas saírem. Com o tipo de final que eu tive. Eu realmente não sei o que a CD Projekt tá armando. A CD Projekt vai ter que dar um jeito. Porque se ela... Ela criou esses sete finais diferentes. Se eu não me engano, são sete. Ela tem que dar um jeito de quando as expansões chegarem. Cada final diferente que foi conquistado. Foi alcançado pelos jogadores. Consiga encaixar nas expansões. Então é isso, pessoal. Eu vou deixar vocês verem um pouco aqui dessa primeira parte do final. E eu vou... Postar as outras duas partes. Ficou grande. Eu acho que foram quase três horas de gravação. Talvez duas horas e meia. Eu vou tentar dividir isso. Mas eu achei que ficou bem legal. Ficou bem interessante. E a gente vai... Eu vou conversar com vocês aqui. Vou comentando esse final. E eu vou staying aqui. E aí, tudo mais? Se você quiser ir para isso, vamos pra ir para a campão. Parece que todo mundo está pronto. Tem que não podemos estar. Mas não é o seu tipo de trabalho. O primeiro porém. A mera foi provavelmente rou-la. Eu fiz. Eu fiz. Ainda não. Nós não conseguimos juntos. O que você acha? A tension? Significa que eles percebem o que eles estão passando. Eu só me voltou de fazer uma reconação. Você quer ver isso. O que você achou? O que mais você achou, o menos você precisou. Além disso, eu não tinha dormido antes de uma raid como esse. E boa inteligência é só melhor do que uma boa noite. Fique a gander. Obrigado. O plano é simples. Nós temos dois objetivos. A CIDADE Força. A CIDADE Força. Em aposentado. Enquanto,ерт. A CIDADE Força. Quando pegamos as coisas por concluir para o suficiente? Para e assim como isso nos acordar. Não é certo. A única de forma a CIDADE é a diga para Arasaka Towers. O A CIDADE. Falta-se. Tem a ligação do Maglev Tunaz e Ilha e o CIDADE. Na CIDADE. Na CIDADE. Mas não o menos, a intel da nossa direção de reconnão nos mostrou um pouco de pontos. Esse vale leva para o site. Eu confio que eles estão esperando problemas lá. Tudo o mesmo, nós queremos ir rapidamente. Time é de essência. Nós não podemos permitir que os guardados chamam para backup. E se nós estamos tão lento? Isso vai ser um trabalho para o Bob e o seu jammer. Nós só precisamos de se aproximar do seu computador e começar a transmissão. Vamos não nos mentir, nós não vamos para o tempo. Vamos esperar que eles ficam ocupados por um tempo. São os drones lá? Os sistemas de detectação? O que? Não é Fort Knox, mas Nightcorp está usando Militech para segurança, então você não vai saber. Eu garantei você que eles estão patrolando o área. Em qualquer caso, nossos drones vão matcha os seus. Tedi vai ser procurado para levantar a redação. Temos um lugar para levantar a redação. You bet your ass it is. Sounds good so far. What else? Once you're inside, you'll need to reach the Cirque and get it to do your bidding. Enter Mitch and Carol. Get that drill up and running and the road to the cellars of Arasaka Tower will be wide open. From there, V, Pan Am, and I will get to the laboratory and find a way into Mikoshi. And while we're drilling in, should we expect anyone to crash our party? If everything goes as planned, nobody should know where we are or what we plan to do. Feel free to look around more if you want. You still have some time left. Think I've seen enough. Well, that about doesn't. V, you ready? How'll we get back from there? The same way we'll go in. And fast, both ways. Our people will try to hold the road while we're inside. So, V, you ready? Ready as I'll ever be. Is everyone up to speed? Start your engines, folks. Let's go. I'll never forget. Let me, let me, let me, let me see. Do not lose. I'm just... Don't lose. I'll never forget. Can you guys put your hands down here? I need you to let me know.